oi pessoal se inscreva no meu canal e dai muito like agora a gente vai mostrar a ponte pra vocês a e a ai até que não esqueça dá muito like muito like e assim é que eu sei fazer mais vídeos vocês podem ver o meu vídeo o tempo inteiro tá bom vamos ver a ponte comigo vem cá vem chamo o mano pessoal agora vou mostrar a ponte pra vocês vem comigo eu vou mostrar chamo o maninho filha e aí e aí e aí não é reto filha é reto filha e aí ai eu posso manter meu amam um ponto pessoal esse daqui é bem legal esse eu dou na minha roupa e agora a gente vai mostrar a ponte da vila e sua frente olha ali a ponte é um peça muito longa Um bairro no seu carro Um bairro no seu carro Um bairro no seu carro Oh, não! Não se me dee Meu bairro Meu bairro Meu bairro Meu bairro Meu bairro Vamos lá. Pessoal, vamos rápido. Deixa eu ligar. Vamos rápido. Fala pro pessoal como é o nome da sua cidade. Minha cidade significa tão bonita. Você gosta de viver aqui? Então, aqui, ali é o centro. Vou mostrar pra vocês lá o centro. Tá bom, pessoal? Vem comigo que eu vou mostrar. O centro acho que não dá, filha. Tem muita gente, filha. Que não vai poder aparecer no vídeo. Rio? Como é que você mexe em rio pro pessoal? Esse rio é muito antigo. Antes, algo vieram, porque tá chovendo. Algo vir. E depois, apareceram todas as árvores tão bonitas. As flores e essas placas. Estão muito bonitas. Olha aqui. Pra que que serve isso? Isso é pra quando a gente ver o cocô, a gente pega. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos ver. E como é que faz? Agora a gente vai abrir aqui, mamãe. Pode abrir? Pode. Tá curtinho, né? Tá curtinho, pessoal. Pessoal, olha agora, hein? Agora a gente vai colocar a plantinha aqui. Opa, os cais, os cais. Aí a gente tem que demorar, né? Então, quando a gente não vai pegar a água, aí vai pegar a plantinha. É bem bonito. Eu tô andando aqui. Tem mais. Eu e a minha mãe, a gente vai pegar logo, logo, a cala roda. Não é a mamãe? É a melha. Eu sou Isabela, né? Ela só diz. Isabela. Fala pro pessoal por que que você adotou. Como é que se chama essa planta? Isabela. Pessoal, essa coisa aqui se chama... É, eu já adotrei o nome das plantas. Essa se chama Luna. Luna, na. Essa, Imi. Imi. E aquelas outras se chama... Izze. Izze. Isabela. 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 Vamos, eu não consigo falar os nomes de alemão. Amanhã eu vou fofinhar de novo. Vou mostrar pra vocês em alemão, né? Vocês conhecem alemão? Aqui na Alemanha, tem que falar só em alemão. O cristão só em alemão, né? E lá na Itália, significa que tem que falar tudo italiano, né? E lá no japonês tem que falar japonês. E lá no chinês tem que falar chinês, né, mamãe? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma